Aloha gente linda e maravilhosa estamos aqui para mais um vídeo e hoje hoje é o melhor dia das nossas vidas porque todos os dias nós temos a oportunidade de fazer coisas diferentes de começar de novo de refazer o que tava errado de consertar o que não estava dando certo e mais uma oportunidade da gente ser feliz tá então hoje hoje eu tenho aqui um depoimento que eu achei assim foi dado de todo o coração eu fiquei muito feliz também o coração encheu de alegria porque a gente estuda a gente trabalha para ver um resultado e às vezes demora um pouco vir o resultado né então como a lei da atração a gente planta hoje para colher mais tarde né e a gente fica com aquela coisinha nossa quando que as coisas vão começar realmente a deslanchar quando será que as coisas vão começar realmente a dar frutos né e de uma hora para outra coisa começa a acontecer e nós sabemos como funciona mas mesmo assim a gente ainda fica com aquela pontinha assim tipo nossa podia ser logo né mas tá tudo bem quando e quando você fala assim não mas espera aí tá tudo bem universo sabe a hora que tem que ser quando é que vai ter que ser e tá tudo bem eu estou aqui aguardando e de repente como se por mágica as coisas começam a dar certo começam a fluir e nos recompensa de uma maneira assim como um bálsamo de tudo que você tava fazendo tudo que você tava pensando era a maneira certa era o que tinha que ser isso é eu fico muito feliz muito feliz mesmo eu tive aqui uma mensagem de uma de uma cliente de hipnoterapia ela fez questão de dar o depoimento depois daqui a pouco eu vou ler para vocês então se vocês gostam aqui nesse canal né não sejam não sejam escassos porque nesse canal não tem escassez né então já deixa a sua inscrição já dá o seu joinha e toca no Sininho para não perder mais nenhum vídeo porque aqui nós falamos sobre lei da atração sobre roupa pono pono limpeza de crenças né sobre hipnoterapia e sobre barras de axis então quer dizer nós somos nós temos bastante assunto para falar né e o pessoal também servida né porque todas essas coisas juntas estão ligadas a o autoconhecimento estão colocando você no caminho de uma trilha maravilhosa de limpeza de crenças limitantes de mudança de comportamento mudança de mindset isso é muito mágico isso sabe você eu eu valorizo muito quem tá aqui no canal que tá aqui comigo porque diz que você está a fim de mudar você chegou naquele ponto e que fala assim não nada tá adiantando na minha vida porque será né você chegou nesse ponto assim como eu também cheguei chegou naquele ponto de falar assim nossa as coisas estão difíceis ficando cada vez mais difíceis eu vou ter que mudar de alguma maneira algo vai ter que acontecer para que as coisas mudem porque nós não estamos chegando a lugar nenhum ou a vida tá ficando cada vez mais difícil e quando você toma essa iniciativa quando você dá esse comando as coisas começam a se abrir você começa o universo começa a te mandar é em sites começa a te mandar ideias começa a te mostrar e muitas vezes esfregar na sua cara coisas que você poderia fazer para mudar exatamente isso e assim que você vai achando o canal da jane ou assim que você vai achando outros canais aí vai lendo aqueles livros recomendados começa a te abrir o leque né de opções para se informar e para se instruir para saber como vai mudar e é esse é o caminho ela é o caminho das pedras de todos todos nenhum é diferente do outro tá todos tem não igual porém é são caminhos que você passa por muitas provações até eu digo não é nem provação é aquele que você começa a você começa a se ver distante das pessoas porque a maioria das pessoas que pensavam como que pensam como você pensava é não querem mudar então quando você começa a mudar você começa a ver que você está indo por um caminho diferente dos outros e isso muitas vezes te deixa te dá um sentimento de solidão te dá um sentimento de ninguém me entende ninguém me compreende ninguém me ama né começam a mostrar certas pessoas começam a se mostrar se realmente são verdadeiras ou não ao seu lado você começa a notar essa 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 diferença essa diferença e você assiste essas pessoas irem por um entender você vai você como se você fosse seguindo em frente e algumas pessoas vão te seguir outras vão ficar pelo caminho entende e você tem que deixar ir porque a sua mudança a sua jornada não é a mesma delas então elas vão ter o tempo exato delas para mudar e você tem que seguir o seu caminho porque você não nasceu grudado com ninguém e não diz no mundo não existe no universo não existe nada que te faça ou que te diga que você tem que estar grudado com alguém esse caminho é seu de mais ninguém esse caminho não é do outro tá esse caminho que você está trilhando ele é só seu então existem pessoas que vão estar com você e tem pessoas que não vão estar com você e tá tudo bem é o caminho deles então quando a gente entende isso a gente se desapega um pouco das pessoas que por entender que você não pode ser eles não podem impedir você de seguir seu caminho você também não pode impedir eles de seguir o caminho deles então são trilhas que coincidentemente algumas vão fazer as mesmas trilhas que você e outras não tá eu só tô dizendo isso para que você ajude a você a entender que muitas pessoas não são obrigadas a seguir a mesma trilha que você porque não é o caminho delas é para você entender que neste percurso que o outro dia ouvi algumas pessoas dizendo que era muito que quando começaram a estudar quando começaram a fazer cursos notaram que muitas pessoas que eram assim que elas amavam estar juntos foi esfriando os relacionamentos foram distanciando e elas foram se perdendo e isso é uma parte muito triste do autoconhecimento eu já digo que não porque ao mesmo tempo que você perde pessoas você ganha outras né você começa a abrir o ampliar o seus o seu o seu o círculo de amizades mas filtrando pessoas que realmente tem a ver com o que você pensa tá então é diferente dificilmente dificilmente você vai trilhar essa trilha totalmente sozinha vai aparecer muita gente que é que que quer fazer a mesma trilha que está no roteiro deles fazer a mesma trilha e essa é a parte boa tá você vai conhecer pessoas novas você vai fazer novas amizades você vai de repente se apaixonar por outras pessoas deste ciclo e tá tudo bem é faz parte tá a neste caminho do autoconhecimento e também existe uma coisa muito legal como é fazer o bem ao outro ajudar o outro a descobrir o seu caminho isso é muito legal ou participar de alguma maneira na melhora daquele ser humano isso é muito legal isso é em todas as áreas que eu faço nas barras é muito gostoso você ver o resultado de barras de axis na vida das pessoas tem gente que me liga depois de uma semana uma semana e meia já me contando que aconteceu coisas e que estão mudando e que tá notando que tá mais leve que não está mais com tanta dúvida na cabeça que tá com mais foco que tá com mais é uma sensação de leveza que está conseguindo resolver certos problemas que achava que não podia resolver né que tá vendo a vida de uma maneira diferente olha só e são as barras né como existem pessoas que após sessão de hipnoterapia fala nossa é eu limpei aquela crença eu parei de de ter medo daquilo ou de elevador ou de de dirigir né medo de dirigir ou o vício do cigarro ou procrastinação não conseguia fazer é tentava deixar a procrastinação e chegava às vezes até entrar em depressão porque não conseguia era alguma coisa que distante da realidade dela ela sabia que tinha que fazer muitas coisas mas sabe você vai entrando na vida das pessoas assim e vai ajudando uma solta aqui outra solta ali é muito gostoso você diz membrar essa colcha de retalhos maravilhosa que se chama vida né então é muito interessante eu recomendo tá aí se alguém quiser fazer cursos de barra é só entrar em contato com a parte porque a vida pra mim começou a abrir muito depois desse curso de barras eu comecei a entender que a minha missão era contribuir com as pessoas entende e isso tem ficado cada vez mais forte ao ponto deu pensar o dia inteiro nisso ficar ligado dia inteiro e querendo aprender para poder mais para poder ajudar mais isso é muito bacana isso é muito lindo a minha a minha mocidade toda minha a minha jornada eu nunca pensei que eu pudesse fazer meu problema era como ia pagar as contas o aluguel o carro e tal é passeios e coisa mas eu não tinha essa ligação e a partir das barras as coisas começaram a partir do rouponopono as coisas começaram a se encaixar a partir da abertura desse canal também já foi uma 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 como se diz uma visão que eu tive de querer dividir as coisas que eu estava aprendendo porque eu estava botando em prática na minha vida e estava dando certo então eu queria dividir com as pessoas né isso foi maravilhoso porque o canal foi rápido o crescimento foi rápido monetização foi rápida o instagram então bombou lá tá nossa eu tô muito feliz com a quantidade de pessoas que me procuram que que mandam perguntas que mandam relatos né a minha carreira de terapeuta começou a deslanchar mais que eu comecei a fazer consultas eu comecei a dar consultas online da mentorias então tudo isso é um trabalho um trabalho totalmente gratificante eu fico muito muito feliz isso eu devo a vocês que alguns que estão comigo desde o começo do canal outros que entraram agora outros que são novos que estão lá no instagram mas eu fico muito muito feliz com todos vocês então vamos lá a mensagem aqui foi de uma sessão de hipnoterapia e pasmem era uma sessão uma sessão de medo de elevador você já imaginou o que é uma pessoa estar ter medo de andar no elevador e ela assim já uma pessoa de 40 e poucos anos não quer dizer a vida dela inteira e ela morando em são paulo e tendo que subir elevador toda hora e ela não conseguia ela ia pelas escadas e às vezes vigésimo andar às vezes diz 18º andar quando ela chegou até mim ela falou jane eu eu não sei mais o que fazer eu eu apoiar o elevador abre a porta eu entrei em pânico já tentei várias vezes entrar olha só como o subconsciente guarda coisas dentro que você não tem ideia o que seria eu falei mas você já teve algum trauma de elevador ela falou não já ficou trancada em algum elevador será que quando você era pequena você não ficou trancada e sua mãe não te contou ela procurou ela falou não então eu vi um filme olha só eu assisti um filme de que o elevador caiu no poço e eu nunca mais esqueci eu fiquei com medo disso e olha como é que você pega uma crença limitante isso aí anos anos depois disso ela nunca mais eu não sei se ela ela andou de elevador antes mas depois disso ela nunca mais conseguiu entrar dentro do elevador isso foi mais de 30 anos então vou te mostrar aqui como é que é oi jane o nome dela é marilene eu precisava compartilhar a minha experiência incrível com você e agradecer de coração pela sessão de hipnoterapia que fizemos durante toda a minha vida eu tive medo eu tive medo paralisante de elevadores por mais de 30 anos evitar elevadores fazer a parte da minha rotina diária isso me causava muita dificuldade tanto na vida pessoal quanto na profissional no entanto após apenas uma sessão de hipnoterapia com você algo mudou pela primeira vez em décadas eu consegui entrar no elevador sem sentir pânico gente ela e quando ela conseguiu entrar ela me ligou ela falou jane ela tava chorando ela foi jane você não tem ideia do que é que essa sessão fez na minha vida aí eu pedi para ela falei bom então se você não se incomodar manda um depoimento para mim ler para o pessoal ela falou com certeza então olha só foi uma sensação libertadora que eu nem consigo descrever em palavras a sua abordagem gentil e profissional realmente fez a diferença para mim eu nunca pensei que seria possível superar esse medo mas graças a deus agora posso viver minha vida com mais liberdade menos limitações muito obrigada jane você realmente mudou a minha vida com gratidão marilena entende essas coisas é que fazem com que a vida vale a pena você conseguir contribuir de alguma maneira com a vida dos outros é uma coisa maravilhosa então eu é que agradeço pela marilena ter confiado no meu trabalho confiado em mim e vindo até mim online mas me procuro procurou a parte agendou e nós fizemos e aí ela me ligou e me deu feedback dessa desse dessa coisa e me mandou a mensagem então tipo assim eu fiquei muito feliz e e de coração eu espero fazer isso mais e mais da vida das pessoas tá então é isso hoje o vídeo foi para ver que quando eu te falar um negócio quando a marilena me procurou depois ela ter agendado nós fizemos uma consulta e ela me falava que às vezes as amigas as pessoas entravam no elevador para ir numa festa alguma coisa e ela subir de escada chegava suando chegava desarrumada na festa se fosse algum outro andar porque ela subir e descer de escada todo mundo descia e subia de elevador e ela de elevador e ela de escada então no trabalho ela trabalha no nono andar ela disse olha eu não tenho outra alternativa a não ser subir nove lances de escada nesse trabalho novo ela tá no trabalho novo mas ela disse que disse que era o que ela queria era o trabalho dos sonhos mas essa é a parte negativa dela não conseguir subir no próprio trabalho todos os dias de elevador então quer dizer as certas coisas que você quer não é as mesmas que vão fazer outras pessoas felizes né para para marilena a coisa melhor que podia ter acontecido ela perder esse medo de elevador para tornar a vida dela mais fácil o resto ela estava bem ela tem dinheiro ela tem trabalho ela tem casa ela tem carro ela mora em são paulo ela é feliz ela trabalha com o que ela gosta porém sempre tem alguma coisa que você tem problemas então para esses esses problemas específicos a hipnoterapia melhor coisa ela resolve tá outra coisa me perguntaram sempre na terapia para emagrecer funciona o que ela funciona mas a hipnoterapia para emagrecer não é que você vai amanhecer magra entende gente pelo amor de deus a hipnoterapia para emagrecimento ela vai te ajudar acompanhar na procrastinação nas melhores escolhas que você vai fazer dali para frente tá porque não é mágica e não existe milagre então a pessoa tá lá querendo perder 10 quilos em um mês e quando ela me falou isso segundo uma moça aí eu perguntei para ela eu falei você pode perder sim talvez sim porém é saudável não talvez não então você fazendo uma hipnoterapia vai emagrecer e você pode fazer para parar de procurar para isso para os dois para escolhas saudáveis comer mais legumes verduras porque tem muita gente que não gosta desse tipo de comida mas com a mudança de mindset com a mudança do subconsciente dizendo que é legal essa comida, você vai passar a procurar, a fazer escolhas melhores. E aí sim, você começa a perder peso. Outra coisa também é a autossugestão de fazer exercícios, a procrastinação de você ir na academia. Muitas vezes você falar, quando a pessoa fala, eu quero perder 50 quilos em um mês, você fala, você vai na academia? Você faz ginástica? Ah, eu faço em casa. Ou, você come saudável? Ah, quando dá. Quer dizer, essa pessoa não vai perder 50 quilos nem aqui nem na China. Por quê? Porque ela precisa mudar certas coisas. Então, a hipnoterapia do emagrecimento, ela resolve nesta parte, nesta opção de que você tem que fazer as coisas direito para que você tenha resultados. Então, a hipnoterapia do emagrecimento funciona? Funciona. Você vai parar de comer doce, você vai ter opções mais saudáveis, você vai começar a fazer exercícios, você vai ficar mais animada, vai fazer caminhada, vai... Entende? Aí sim, aí você vai perder. E aí, conforme você vai perdendo, você vai, sabe, você vai ancorar em alguma coisa que quando você estiver perdendo a vontade, você vai lembrar daquilo, seu subconsciente vai te avisar que você precisa fazer a coisa direito, fazer a coisa acontecer. E aí você vai fazer, tá bom? Então, a hipnoterapia é para isso. Para algumas coisas resolve, como o medo do elevador, resolve. Medo de barata, medo de legatixa, medo de... Resolve. Porém, para emagrecimento, para procrastinação, demora um tempinho, mas você começa mudando outras coisas e aí junta tudo e aí você começa a ver resultados, tá? Outra me perguntou, dá para fazer hipnoterapia para passar um concurso? Minha filha, você estudou? Não. Então, não. Hipnoterapia não é mágica. Não vai colocar o livro na sua cabeça. Você tem que estudar. O que a hipnoterapia vai fazer é incentivar você a colocar um chipzinho lá dentro, tipo... Tô mentindo, viu? Não é chip nenhum, não. É maneira de dizer. Mas colocar uma indução de que você precisa estudar. E que você tem facilidade de aprender. E que tudo que você lê, você aprende. E que você é muito rápida, muito poderosa, que você consegue ser muito inteligente e você vai aprender tudo muito rápido. Isso. É isso que a hipnoterapia vai fazer. Então, aquela pessoa que lê, lê, lê e fala, eu não entendo, ela passa a ler e a entender. A ler e a cabeça dela parece que abre, porque ela vai, ela não tem mais aquela crença de bloqueando, dizendo que ela não é capaz de aprender. Entende? É isso. Medo de falar em público. Você vai na hipnoterapia, ela te tira esse medo de falar em público ou qualquer outro medo. Entende? Ela te dá segurança, tranquilidade de que você tá bem e que você vai gesticular melhor, você vai se portar melhor, as coisas vão vir mais rápido na sua cabeça. Você vai parar de ficar prestando atenção, o medo que você tem das pessoas estarem te olhando, te reparando, te julgando. Você vai perder isso. Você vai desconectar disso. Então, você vai começar a desenvolver muito mais num salão para falar em público, tá? E aí, por aí vai. Então, existem muitas coisas que a hipnoterapia pode ajudar, outras coisas que são as barras, outras coisas que é o roponopono. O roponopono é o nosso queridinho. Tem que fazer todos os dias, tem que fazer sempre que você quiser, sempre que você pensar, sempre que você sentir, quando coisas boas acontecem e quando não, tá bom? Ele está sempre limpando. Então, gente, aloha para vocês, um bom, um feliz dia, um começo de semana maravilhoso, tá? E te vejo no próximo vídeo. Aloha! Tchau, tchau!